Então, gente, para o nosso frango delicioso, eu tenho aqui quatro filés de frango. Esses dois aqui, já fiz uns cortes, tá? E deixei um sem fazer o corte. E esse daqui eu vou cortar para vocês verem agora. Eu venho aqui começando, pode ser de qualquer lado, mas eu venho aqui fazendo só uns cortes simples, ó. Posso aqui umas listras para cá, cortando até o meio, tá? Corto aqui e viro o frango e traspasso aqui esses cortes. Se você não quiser, gente, você não precisa cortar. Se você... Eu venho aqui e corto. Corto aqui também, só para deixar uns cortezinhos aqui, não tem nada certo não, tá, gente? Aqui, ó. Deixo o filé cortadinho assim, tá? Aí três cortei e um deixei sem cortar. Aqui eu tenho umas três colheres de sopa de farinha de trigo, tá? Então, eu vou pegar esse filé de frango, que já está higienizado, tá, gente? Você higieniza aí do jeito que você quiser. Eu aqui gosto de... Depois de limpar ele todinho, tirar as impurezas e tal, gosto de colocar por dez minutinhos na água com vinagre, tá? Então, aqui, ó. Passei aqui e vou fazer isso com os outros também, tá? Então, aqui, ó. Já passei todos os filés na farinha de trigo e bora para o fogão agora. Então, eu coloquei um fio de azeite para esquentar junto com a frigideira. E aqui a minha frigideira já está quase bem quente, sabe? Vou colocar mais um fio de azeite, tá, gente? E, além do azeite, eu gosto de colocar manteiga, tá? Porque a manteiga ajuda bastante na hora de dourar a nossa proteína. Então, vou deixar aqui a manteiga derreter. Coloquei ali um fio de azeite antes. Eu gosto dessa combinação de azeite com manteiga, tá, gente? Aí, agora, eu venho aqui e coloco o filé de frango, tá? Outro filé de frango aqui. E tá. Vou colocar outro aqui. Vou fazer quatro filés, né? Vou colocar quatro nessa frigideira, claro. Aí, vou colocar outro aqui. E esse que a gente não fez os cortes, ó. Um fiz corte, outro não fiz. Aqui tá espumando por causa da manteiga, que é normal, né? Não clarifiquei a manteiga, então ela espuma. Aí, eu vou deixar aqui, então, uma douradinha de um lado. Aqui, deixei por dois minutinhos, né? Dourando um lado. Aí, vou virar. Pra dar uma douradinha também do outro lado. Tá, gente? Aqui, ó. Vou virar. E deixo aqui por mais dois minutinhos. E aqui passou dois minutinhos, mais ou menos. Eu vou vir aqui com alho picadinho. Mais ou menos aqui, uns três dentes de alho. Ó. Eu vou misturar aqui o alho, o litinho. Vou colocar pimenta do reino. Tá, gente? Aqui, ó. Vem pimenta do reino. E vou colocar aqui a gosto. Tá? Agora, eu vou colocar aqui, gente, ó. Três colheres de sopa de mel. Ó. Três colheres de sopa de mel. Vou dar uma mexida aqui. E vou vir com uma colher de sopa de molho de soja. O famoso molho shoyu. Ó. Vou colocar aqui. Aqui tem uma colher de sopa de vinagre de vinho tinto. Pode ser de maçã também, tá? E aqui vou misturar muito bem. Aqui com o frango. E vou deixar aqui reduzir esse molho. Por mais ou menos um minutinho, tá, gente? Vou deixar reduzir aqui junto com o meu frango. Com os temperos que eu coloquei aqui. Então, um minutinho. Então, vamos dar uma mexida aqui. Pro nosso frango não queimar, tá? E deixar esse molho engrossar, gente. E dourar o nosso frango aqui, tá? Aqui, gente, eu vou firar o nosso frango. Pra não queimar. Pra dourar do outro lado, tá? Aqui, ó. Olha que lindo que fica, gente. Isso foi uma delícia. Olha a cor desse frango, gente. Não deixe queimar, tá? Pra você perceber que tá queimando. Baixa o fogo. Mas, ó, que coisa linda que o frango fica. Esse frango fica maravilhoso, maravilhoso, gente. Com mel, molho shoyu, vinagre, né? Alho. Fica uma delícia. Olha só que coisa linda. Muito show, né, ó. Lindo frango. Gente, fica muito gostoso. Você pode achar assim, ah, não, mas mel com o frango, né? Vai ficar muito doce. Fica muito doce não, gente. Fica um molho agridoce, mas bem gostoso. E bem agradável ao paladar, tá, gente? Então, aqui, ó. O nosso frango já tá prontinho. Eu vou montar um prato com esse frango aqui, tá? Com os acompanhamentos ali. Bem simples. São práticos. Você pode fazer no dia a dia na sua casa. E você se deliciar com esse frango maravilhoso, tá, gente? Ó, fica douradinho, bonito, do outro lado, ó. Virei mais um pouco. Virei aqui também. Esse. Ó, que coisa linda. Ó, um prato. Ó. E pronto. Nosso frango tá prontinho. Vou desligar aqui o fogo. E vou montar o prato pra mostrar pra vocês. Então, gente, aqui, ó. O resultado do nosso prato. Eu montei aqui o nosso filé de frango. Coloquei um acompanhamento aqui de legumes. Couve-flor, brócolos, cenoura. Aí já é com você. Você pode montar o prato do jeito que você quiser. Aqui eu fiz o frango. Só montei o prato pra vocês poderem ver. Gente, obrigada. Vocês terem assistido o meu vídeo. Faço esse frango. Volte aqui pra me contar que esse frango é delicioso. Me falem o que vocês acharam. Se tiver alguma dúvida na execução da receita, também volte aqui pra me falar. Eu vou colocar os ingredientes que eu usei pra preparar esse filé de frango na descrição do vídeo, tá, gente? Então, qualquer dúvida, só me falar que eu procuro responder o mais rápido possível. Tá bom, gente? Então, e também lembrando, gente, que a gente tá com a novidade no canal, que é o botão do Valeu. Se você observar na legenda do vídeo, tem a mãozinha pra curtir, tem ali o botão de compartilhar e logo em seguida também tem o botão do Valeu, que tem o símbolo de um coração, formato de coração e o cifrão dentro. Aí, você pode tocar nesse coração e seguir o passo a passo do YouTube. Se assim você desejar, dar o apoio pro nosso canal, contribuir aqui com o crescimento do nosso canal, fique à vontade. Isso vai ser de grande ajuda pra gente. Então, gente, por hoje é tudo. Só agradecer por vocês terem assistido a mais um vídeo meu. E até o próximo vídeo. Fui! Vamos lá. Vamos lá.